Vamos lá então, aí galera, quem tá inscrito no canal, se inscreve de novo. Tamo aqui com um dos maiores milionários aqui do mercado de criptomoedas aqui, o Adair Santos. O que você fala aí, Adair, do Ethereum aí? O que é a habilidade dele? Ele vai passar o Bitcoin logo? O Bitcoin vai passar o... Vai passar o Bitcoin já, mano. Pô, como que ele vai passar, Mago? Ah, já? Eu achei que ele ia passar o Bitcoin. Você falou, eu paguei 3 mil dólares pra você dar essa entrevista aqui pro canal. Você falou que era uma das maiores criptomoedas do mundo aí. Então, eu sou... Eu tenho 400 Bitcoin. 400? Rapaz, como que ele conseguiu essa façanha? Comprei, né? Comprei... Na época você pagou quase. Trocou por duas? Trocou por duas? Troquei por duas, na época que tava mais barato, né? Ah, então você comprou aquele Bitcoin falso, chama Bitcoin. É, Beijing Coin, né? Não, né? Isso daí, mas... Como que você investiu e ganhou tanto dinheiro assim? 400 Beijing Coin. Então, esse 400 Beijing Coin... Eu comprei, virei bilionário, né? Eu tenho... Agora eu tenho 26 trilhões de Beijing Coin. É, eu tô com... Eu não sei onde que vende eles, né? Eu tô com 1 bilhão e 700 milhões, quer dizer, eu vou comprar a casa em Miami amanhã. Compra a real também, a real lá. A real é bom, né? Falaram que é um projeto fantástico. Compra 50 bilhões de real. Rapaz, eu vou nadar na piscina de merda desse jeito. Que de tigero. Que você mesmo cagou, porque você não vai ter dinheiro pra pôr esgoto na casa. É, é bem isso, então. Porque você vai morar naquela casa abandonada lá dos Estados Unidos. Olha, o CoinMarketCap aqui. Dos Estados Unidos, do Haiti. E a Chia Cunhada, o que você fala aí? Você é bilionário das cripto aí? Chia Cunhada? É só um mês que fala que vai atualizar pra piscina e não atualiza. Chia Cunhada é... É Scanner. É Rogue Pool. É Rogue Pool? É Rogue Pool, não adianta não. Mas disse que consome menos energia, mas tem que ficar o computador inteiro ligado pra ganhar 10 centavos. Como funciona esse negócio de consome. Não, ela não consome energia. Quem vai consumir energia, eu sei. Eu sei o que... É igual o Bitcoin, cara. Agora com as placas de vídeo barata aí, a turma vai tudo minerar a Bitcoin aí, né? É, vai cair as placas de vídeo já na... Já, eu não fiz um vídeo aí falando sobre isso, né? É uma questão, é uma questão, né? É uma questão. Pode crer como... Vai chover pra cá de vídeo, hein? Você vai virar essa CoinCap lança programa de identidade de águas. Pode chover. Você ganha diamante. Quem lançou? Bem-vindo ao CoinMarketCap, que empresa que lançou isso aí? Você já é um usuário de CoinMarketCap? Você vai usar o seu token de uma cripto? Pera aí, mano. Você vai começar a interrumpir o CoinMarketCap, o maior agregador do cripto. A agregador do mundo, ainda 70 mil por cento, e a nossa nova loja... É mesmo, é só criar lá um contrato lá escrito CoinMarketCap. O que é o seu token de uma cripto no seu account? É a boa, é o que vai fazer. O que é o seu token de uma cripto? CoinMarketCap, não, CoinMarketCap, não. CoinMarketCap, não, CoinMarketCap, toque. Mano, o bagulho vai bater um bilhão de dólares em coisa de segundo. Bem, o que você está esperando? O que você está esperando agora? Você vai começar o seu token de uma cripto no CoinMarketCap? Diga. Que os caras espaiam pra todo mundo. Eles espaiam? Ficam lá o dia inteiro falando. Ah, esse token tal aqui vai fazer 100x. Ah, esse token tal aqui é fácil você fazer 100x. É só você colocar CoinMarketCap, e tokens. Colocar CMC. CMC. É, CMC. Aí você vai lá no nome que você vai, CoinMarketCap. CoinMarketCap. Não, aí você coloca o cap, é o cap do último, você coloca um E em vez do A pra não dar aquele negócio de... Não, mas não tem aí, não tem. Mas só por isso, nós podemos pôr, cap significa boné. Aí vem... Lá o cara quer dizer cap de capital, né? Ah, né? Capital. Coloca o M aqui, né? Coloca o M invertido com bonézinha assim em cima. É, é CoinMarketCap. Não, não é do CoinMarketCap tal. É CoinMarket Boné. Boné. E os caras lá com 30 milhão de ADA guardado. Então, a gente vai fazendo um projeto desse, né? Não, tem que fazer, cara. Eu tô já estudando aqui, ó. Ó, obtém aqui em ambos tokens de CRDT, ó. CRDT, ele explodiu pra cima, caiu. Tá tentando seguir firmeando. Você me fala da... CRD. CRD é o melhor token que tem, né? Hoje. CRD é esse aí mesmo que você falou. Você investiu quantos milhões dele? Eu troquei, né? Troquei um Bitcoin... Um dois desse aí. Você tá com um Bitcoin? Tá aqui? Tá aqui um Bitcoin, né? Quando eu contava 60 mil dólares. Não, quando eu tava na máxima lá, histórica lá, de 140 mil dólares. Troquei 150 mil dólares, tava, né? Troquei em dois desse aí. E a Solana? Vamos lá pra Solana agora, que são empresas mais sólidas aí no mercado da moeda aí. Então, Solana, né? Solana Bottas. E os investidores do Brasil, nessa aula nossa aqui hoje. Solana Bottas. Essa aí é das melhores que tem, né? Solana Bottas. É uma das melhores que tem. Com certeza. Como que é o projeto deles, né? O projeto lançado. O que eles vão fazer com essa sombra? Energia solar que eu tô construindo isso aí. Então, eles querem dizer isso aí. É a mesma coisa que o Bitcoin. Só que, na verdade, com energia solar, né? É a mesma coisa. É tudo igual, na verdade, os seus projetos. É tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo projeto, né? É tudo o mesmo, né? Eles copiam o código e cola. Ele veio baratinho. Ela começou o preço com 0,50 centavos de dólar. Aí o bagulho bateu 50 dólares lá na máxima. E comprou 0,50 e já ficou milionário. A gente sempre compra quando lança. Só que ele lançou, a gente já compra um milhão. Tem que acreditar no projeto. Tem que pegar seu dinheiro e jogar tudo no projeto. Quando ele começa. Olha, o real. É o ideal. Esse também é um dos projetos mais avançados que tem. É o Viralata Finanças. Viralata Finanças é o melhor que tem. Esse já explodiu uns pares de vezes, ó. Pico de mais de... Ó, chegou a buscar 60 mil dólares aqui, ó. Só nesse aí eu já fiquei milionário duas vezes, já. Ó, ele bateu 3 milhões, depois bateu 350 mil. É. Um projeto bem inversinho que você pode... Criar que daqui uns anos você não vai precisar nunca mais trabalhar. Exatamente. Exatamente, né? Quem... Já viu algum midingo trabalhando? Ó, só hoje subiu 11%, ó. Ele tá numa alta. Enquanto os outros caindo, ele tá subindo. Pode pegar uma moeda que vai... De 100, 200 anos, você tá boa. Você tá na praia daqui 100, 200 anos. Mas tá na praia vendo água na praia. É a praia. Ele tá bebendo água do mar e... Comendo água de... Água de poço. Tomando água de poço. Água de esgoto. Ah, tem que fazer a metade do dia eu ganho dinheiro, a outra metade eu conto. O que é o Bitcoin? Você acha que até o final do ano ele vai bater 100, 150 mil dólares? Esse hoje ele tá 30 mil dólares. Até o final do ano ele vai bater lá uns... Ele tá 30, 34. Ele tá 34. Ah, até o fim do ano ele bate uns 36, hein? Com certeza. Ah, vixi. Quem pôr dinheiro agora vai sair trilionário aí. Vai bater 36, hein? Com certeza. Ah, achei a coin. Você acha que vai bater? Minerar em HD, só. Ah, vixi. Minerar em HD. Todo mundo tem HD agora. Placa de vídeo. Não é todo mundo que tem. É, isso é verdade. Todo mundo tem um HDzinho no computador aí, ó. Você pensa só, se você inventa um vírus que rouba uma parte do HD do cara, o cara não vai nem perceber. E... E fica ocupando espaço com esse HD e dá esse espaço pra você flotar a chia. Tem que ser 100, 100 GB tem que ser. Então, mas... Ela não vai perceber. Subiu 100 GB do mundo pra perder. Ah, não vai, cara. Você pode, por exemplo... Você não precisa flotar os 100 GB de um HD só. Vai usando um pouco de cada um. 10 GB de um, 10 GB do outro. Se você roubar pelo menos... Um milhão de computador, quantos HD? Todos eles têm HD. Você tem um milhão de HD. Mas não tem um milhão de placa de vídeo, com certeza. A turma faz vírus pra mineirão. Bitcoin, mas... Não é todo mundo que tem esse poder, tudo que dá pra saber. Agora a chia tem futuro por causa disso. Pode criar um vírus e fala. É, o valor da chia, hein? Olha, no dia... Mais ou menos, dia 17 de maio. Hoje, com os cabis, 600 GB. Hoje está, nem depois. Maio, meu dia. Hoje, com os animados. Hoje, com os animados. Hoje, com os animados. Hoje, com os animados. Aqui. Aqui. O livro de uma Master. Bitcoin? Não, é a chia-coin. É blend. Tem duas. Não, a chia-coin é uma moeda agora da geração. Aí, né? Aí, se você... Pode comprar ela pro seu filho, Compre ela pro seu filho, com certeza, Depois ele vai estar aposentado quando você nascer. A última poeta que tem outra também que se chama... Uma poeta sorteada ali agora pelo S... E a... LW... Que se chama... Arsolo Neural. Arque... 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 Aí tem futuro... Até amanhã vai ter subido 100% Sobe 50% por dia No dia atrás ela estava tendo 74... Você tem que estar deve ser 100... Para de subir... É a famosa ANW... Que é essa ANW... Eu não sei não, mas... A ANKR... Ele pode comprar duas delas... Vai virar o novo... Jeff Bezos... O Jeff Bezos... O Jeff Bezos é o dono da AMA... Ah... Não faz... Eu acho que... É... É porque ninguém sabe... Nem sei... Todo mundo... O Max... Vai ter... É um bilhão... É pouco né... Um bilhão de moedas... É um bilhão... Se tiver um bilhão... Se tiver um bilhão de pessoas... Com todas essas moedas... Com 10 mil... Essa moeda... Vai custar quanto? Vai custar um real... Um dólar... Entendeu... Um bilhão de pessoas... Gosta... O mercado de pipa... Já tem entre 6 e 8 bilhões... De pessoas... Comprando... Já... Ainda tem potencial... Pra subir ainda... Pra... Cerca aí... De 14 bilhões... De pessoas... É... Esse real... Essa moeda... Que vocês comprarem aqui... Vai bater mais de... Um bilhão... É um futuro milionário... Aí... De 2030... É só comprar aí... E largar em roda... Só comprar... De cegueta... Com... Com... Com o zóio fechado... Que não vai ter problema não... Não vai... Oxi... E é isso aí galera...